Como estão os meus amores? Muito bem, e você? Muito feliz. E como é que tá esse menininho tão lindo, hein? Parece que finalmente acabou essa fase tão difícil pra nós. O Heitor propôs que eu seja subdiretor do hospital. Meus parabéns, meu amor, que bom! Ai, que bom. Ai, e adivinha? O que é? Eu tenho uma ótima notícia. Hum, do que você trata? Hum, eu estou grávida. O quê? Não, meu amor! Essa é a melhor notícia do ano!